E fala galera, aqui é o Thiago do canal PES e Games e estamos de volta aí com mais um vídeo sobre a demo do PES 2020. Galera, eu vim trazer pra vocês a novidade que a Konami incluiu no game aí nos jogadores, beleza? Mas antes, você que não é inscrito no canal, clica aí no botão inscreva-se, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades aqui no nosso canal, beleza? Também me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, beleza galera? Então vamos lá, sem enrolação, pro vídeo não ficar muito comprido aí. Galera, o que que tá acontecendo? Eu fiz um vídeo sobre a tática de formação do Barcelona e algumas pessoas perguntaram sobre esse novo atributo aí que a Konami colocou no plano de jogo, beleza? Então eu vou pegar o Barcelona aqui e vou explicar pra vocês o que tem de novo, né? Você vem aqui, eu vou no, por exemplo, eu vou no Lionel Messi. Vou apertar o botão triângulo no Playstation, beleza? Você aí no Xbox aperta o botão respectivo. Dá uma olhadinha ali embaixo, ó. Inspirador. Ô Thiago, mas o que que é esse inspirador? Tá vendo que o Lionel Messi, ele tem duas estrelinhas ali no carregando a bola, passe rasteiro e uma no passe alto, beleza? Vamos ver aqui, você apertando o Select ali no touchpad, o lado esquerdo, no Playstation 4. Vamos ver sobre o inspirador. Um jogador pode ter a característica de inspirar com base em seus atributos. Quando está com a bola, esse jogador inspira os companheiros a jogarem de forma que completa seu estilo de jogo. Um exemplo. Carregando a bola ali do Lionel Messi. Para jogadores habilidosos no drible ofensivo, companheiros reagem como se estivessem indo com a bola na direção do gol. Galera, olha aí esse vídeo que eu vou deixar aí pra vocês. Dá uma olhadinha, quando o Messi começa a carregar a bola, dá só uma olhada o que que o Luiz Soares ele faz, o que os outros jogadores eles fazem. Eles vão abrir espaço pro Messi concluir a jogada carregando a bola, que essa é uma das características do Lionel Messi. Ok? Então, isso influencia e muito na sua gameplay na hora de você escalar os jogadores. Ou na hora de você usar os jogadores durante o jogo. Beleza? Agora vamos pra outro exemplo. Vamos pro Rakit. Rakit, botão triângulo. Inspirador. Passe rasteiro e passe alto. Ele tem duas estrelinhas em cada. Vamos ver o que ele faria, então? O que ele faz? Passe rasteiro. Para jogadores habilidosos no passe rasteiro, companheiros reagem como se estivessem dando um passe rasteiro. Ou seja, a movimentação dos jogadores será de acordo com essa habilidade do Rakit. Eles vão abrir espaço pra receber esse passe rasteiro. Passe alto. Para jogadores habilidosos no passe alto, companheiros reagem como se estivessem dando um passe alto. Passe alto. Olha a hora que o Rakit pega a bola, o que ele faz? Ele já sai em direção pra receber um passe alto, um lançamento alto. Então, galera, isso vai influenciar e muito na sua escalação e no seu modo de jogar nesse PES 2020. Beleza? Então, monte aí o seu time. Olhe isso nos jogadores e coloque ele nas posições respectivas ali que vai funcionar essa habilidade inspirador. Beleza? Então, eu espero que você tenha sido grandemente ajudado com esse vídeo. E tamo junto aí no canal. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Música